Quando voltei as estradas do sertão Eu nunca vi tanta solidão O mar do seco todo estudo E aquela falta ligada Que antes não tinha não Quando voltei as estradas do sertão Eu nunca vi tanta solidão O mar do seco todo estudo E aquela falta ligada Que antes não tinha não Eu procurei reviver as minhas pernas Das revanças que um dia eu sonhei Só encontrei todo mundo diferente Já não mais aquela gente Que um dia amarecei Encontrei todo mundo diferente Já não mais aquela gente Que um dia amarecei Da minha infância só as minhas saudades Retratos de recordação Só não esqueço do alto da ferrinha Toda noite eu tinha um luar do meu sertão Só não esqueço do alto da ferrinha Toda noite eu tinha um luar do meu sertão Quando voltei as estradas do sertão Eu nunca vi tanta solidão O mar do seco todo estudo E aquela falta ligada E aquela falta ligada Que antes não tinha não Quando voltei as estradas do sertão Eu nunca vi tanta solidão O mar do seco todo estudo E aquela falta ligada Que antes não tinha não Eu procurei reviver as minhas pernas Das revanças que um dia eu sonhei Só encontrei todo mundo diferente Já não mais aquela gente Que um dia amarecei Da minha infância só as minhas saudades Retratos de recordação Só não esqueço do alto da ferrinha Toda noite eu tinha um luar do meu sertão Só não esqueço do alto da ferrinha O mar do seco todo estudo E um luar do meu sertão O mar do seco todo estudo Amor, tenho pra ti Paixão só pra você Carinho pra citar Meu amor, meu bem querer Amor, tenho pra ti Paixão só pra você Carinho pra citar Meu amor, meu bem querer A vida é bela Só pra quem sabe viver Nesse mundo Meu amor, tenho pra você Não tenho a honra Meu amor, tenho sim Na saudade minha Agora que você perde de mim Só tenho jeito de sentir exerção Só mandou já dar Me misturando essa paixão E seja agora Não deixe pra depois Fazer do nosso mundo Esse amor só pra nós dois E seja agora Não deixe pra depois Fazer do nosso mundo Esse amor só pra nós dois Amor, tenho pra ti Paixão só pra você Carinho pra citar Meu amor, meu bem querer A vida é bela Só pra quem sabe viver Nesse mundo Meu amor, tenho pra você Bebora, meu amor, meu bem querer Sim, na saudade minha Agora que você perde de mim Só tenho jeito de sentir exerção Somos dois agarradinhos Exerção e dois da paixão E seja agora Não deixe pra depois Fazer do nosso mundo Esse amor só pra nós dois E seja agora Não deixe pra depois Fazer do nosso mundo Esse amor só pra nós dois E seja agora Vê se me acompanha nesse tema Se eu não sei fazer com ele Mas o senhor eu vou fazer Siga nesses vestes desmaiados Nesse amor desenfreado Que eu sinto por você Tantas noites passei a acordar No coração da Pupinópolis Como um novo a reclamar Um pouco do seu carinho Por meio desse sorinho Está querendo lhe avisar Um pouco do seu carinho Por meio desse sorinho Está querendo lhe avisar Que já não suporta Sua ausência Que implora Só presente Que lhe quer com a coração Que é muito frágil De estrutura Não suporta Mas tortura Não aguenta em gravidão Que sente arrepio De desejos Quem aceia Por seus dedos Que precisa de encontrar Pra seguirmos Um só caminho É tudo isso Esse sorinho Está querendo lhe avisar Mas tem que irmos Um só caminho E tudo isso Esse sorinho Está querendo lhe avisar Vê se me acompanham Nesse tema O que é muito frágil O que é muito frágil É muito frágil É muito frágil É muito frágil O que é muito frágil 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 O que é muito frágil Quando amado Quando amado Quando amei Fiz por merecer Ninguém deu valor Me lembro Quando me engolia Sempre nos teus braços Quando eu senti Saudade de espaço Só não quero ter Mais um tolso amor Mais um tolso amor Dia passa a tarde fria Chega e você não vem Para me aquecer O sol se esconde Lá no horizonte E a todo instante Espero por você O sol se esconde Lá no horizonte E a todo instante Espero por você Eu fico olhando A curva da estrada Já desenganada Desse amor profundo Que dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo Que dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo O dia passa a tarde fria O dia passa a tarde fria Chega e você não vem Para me aquecer O sol se esconde Lá no horizonte E a todo instante Espero por você O sol se esconde Lá no horizonte E a todo instante Espero por você Eu fico olhando Eu fico olhando A curva da estrada Já desenganada Desse amor profundo Que dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo E dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo A curva da estrada O dia passa a tarde fria Chega e você não vem Para me aquecer O sol se esconde Lá no horizonte E a todo instante Espero por você O sol se esconde Lá no horizonte E a todo instante Espero por você Eu fico olhando A curva da estrada Já desenganada Desse amor profundo Que dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo Que dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo Que dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo E dediquei Toda minha vida Para quem eu dei Todo amor do mundo Que dediquei Toda minha vida Para que me abençoe o amor Que me abençoe toda a minha vida Para que me abençoe o amor Pelo telefone marcamos encontros Pelo telefone eu vivo aqui Conquistei e depois de tudo isso Fiquei esperando Você me fez de boba Marcou e não veio Pelo telefone marcamos encontros Pelo telefone eu te conquistei E depois de tudo isso Fiquei esperando Você me fez de boba Marcou e não veio Não, não vai pensar que eu quis Marcar por brincadeiras Amo de verdade com felicidade Para a vida inteira Não tenho nenhum compromisso Foi pensando nisso que eu vim te esperar Olha meu amor Te quero Amanhã te espero No mesmo lugar Olha meu amor Te quero Amanhã te espero No mesmo lugar Pelo telefone marcamos encontros Pelo telefone eu te conquistei E depois de tudo isso Fiquei esperando Você me fez de boba Marcou e não veio Pelo telefone marcamos encontros Pelo telefone eu te conquistei E depois de tudo isso Fiquei esperando Você me fez de boba Marcou e não veio Não, não vai pensar que eu quis Marcar por brincadeiras Amo de verdade com felicidade Para a vida inteira Não tenho nenhum compromisso Foi pensando nisso que eu vim te esperar Olha meu amor Olha meu amor Te quero Amanhã te espero No mesmo lugar Olha meu amor Te quero Amanhã te espero No mesmo lugar Olha meu amor Olha meu amor Te quero Amanhã te espero No mesmo lugar Olha meu amor Olha meu amor Basta O castigo que vens dando E está Pouco a pouco Me marcando Tanto No entanto Queria ver Jesus seria conhecer Quem vai adorar A tua voz Estou ouvindo No entanto Eu queria A te sentir És tão cruel Que mal te fiz Mesmo sem te ver Eu te perdi E teu prazer É que eu sofra De amor Por ti Eu te amo E sem te ver Meu bem Te vi E bastaria E uma sombra Esquilice flor Depois morrer Dizendo Bendito Amor Basta O castigo Que vens dando E está Pouco a pouco Me marcando Canto Canto E que só Seu contracanto No entanto Que en efecto Seria conhecer Quem vai adorar E bastaria E uma sombra E uma sombra E uma sombra Extinguisse Senhor Pois morrer Eu te sento Bendito Amor Mas seu doutor Veja a situação Do homem do campo Me preste bem atenção Vai em casa Vai em casa Leva a vida Sempre a trabalhar Não tem meu camurete Para me sentar Quando chega a tardezinha Que já vai ficando escuro Para descansar meu corpo Eu vou pra cama de pau duro Cama de pau duro Para descansar meu público Eu vou pra cama de pau duro Cama de pau duro Para descansar meu corpo Eu vou pra cama de pau duro No outro dia vencedo Eu chamo logo a mulher Maria vai pra cozinha Vai fazer café Eu saio para o roçado Pensando no meu futuro Porque sei que vou voltar Para cama de pau duro Cama de pau duro Porque sei que vou voltar Para cama de pau duro Cama de pau duro Cama de pau duro quando sim E vou voltar para a cama de pau duro Que história é essa de cama de pau duro, Damião? Mas o primeiro só deu pra comprar essa, minha velha Eu não vou dormir nessa cama, não Doutor Mas seu doutor, veja a situação O homem do campo me preste bem atenção Mas seu doutor, veja a situação O homem do campo me preste bem atenção Lá em casa leva a vida sempre a trabalhar Não tem nem o tamborete para me sentar Quando chega a tardezinha que já bate grande escuro Para descansar meu corpo eu vou pra cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Para descansar meu corpo eu vou pra cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Para descansar meu corpo eu vou pra cama de pau duro O outro dia vem cedo, eu chamo logo a mulher Maria vai pra cozinha, vai fazer café Eu saio para o ralçado pensando no meu futuro Porque sei que vou voltar Para cama de pau duro, cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Porque sei que vou voltar para cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Porque sei que vou voltar para cama de pau duro Outro dia bem cedo eu chamo logo a mulher Maria vai pra cozinha, vai fazer café Eu saio para o roçado pensando no meu futuro Porque sei que vou voltar para a cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Porque sei que vou voltar para a cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Porque sei que vou voltar para a cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro Porque sei que vou voltar para a cama de pau duro Cama de pau duro, cama de pau duro É bonito a gente ver, é bonito a gente olhar, meu amigo É bonito a gente ver, as ondas vão passar É bonito a gente ver, é bonito a gente olhar, meu amigo É bonito a gente ver, as ondas vão passar Quando as moças vão jogando, começa a se broncear Vai olhando o seu corpo, lá na sábado do mar É gostoso de se ver, as ondas vão passar Só com medo da facão, não tem hora pra parar Pra sentir essa emoção, é amor e a paixão Todo mundo chama é gão, uma banda camaleão Todo mundo chama é gão, uma banda camaleão É bonito a gente ver, é bonito a gente olhar, meu amigo É bonito a gente ver, as ondas vão passar É bonito a gente ver, é bonito a gente olhar, meu amigo É bonito a gente ver, as ondas vão passar Quando as moças vão chegando, começa a se broncear Trabalhando o seu corpo, lá na sábado do mar É gostoso de se ver, as ondas vão passar Só com medo da toção, não tem hora pra parar Pra sentir essa emoção, é amor e a paixão Todo mundo chama é gão, uma banda camaleão Todo mundo chama é gão, uma banda camaleão Pero você sabe, sempre se não se veja Tudo bem, com medo da ouvrar Tudo bem, com medo da gente ver, você não tem hora pra Tchau, gente, né? Para você a gente ver, você sabe, eu não tenho Saudade da Minha Terra Saudade da Minha Terra Saudade da Minha Terra Saudade do meu baião Saudade do Pernambuco Das meninas do sertão Saudade da Minha Terra Saudade do meu baião Saudade do Pernambuco Das meninas do sertão Vou voltar o meu Pernambuco Porque é o meu ricão Pernambuco é muito cedo É de puma de ladrão Vou levar o meu castalho Vou fazer a plantação Vou fugir toda lavoura No tempo de São João Saudade da Minha Terra Saudade do meu baião Saudade do Pernambuco Das meninas do sertão Saudade da Minha Terra Saudade do meu baião Saudade do Pernambuco Das meninas do sertão Vou voltar o meu Pernambuco Porque é o meu ricão Pernambuco é muito cedo É de puma de ladrão Vou limpar o meu castalho Vou fazer a plantação Vou fugir toda lavoura No tempo de São João Fazenda do Pernambuco Música 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 Música